Ero playzinda da moda antiga da maluca do carinho do narakira da melado Só vamo, cá amanhã aqui fazer aquela baguncinha, vou brincar um pouquinho pra falar um pouco sobre uma coisa tipo lag, né? Ó meu ping ali, mano Mano, eu vou tá falando a cor pra vocês sobre questão aí, o que tá acontecendo no servidor Que é uma coisa muito séria Que muita gente até desanima com isso, mano Que é o que? O servidor lagado, mano Será que ele te impede a tu ser um bom player? Será que ele te impede a tu ser um dos melhores players? Ó, tem um maluco aqui, mano, já percebi tudo É mulher, é mulher, é mulher Puxei pra cá, vou te dar um tapete Ela vai me denunciar pra Maria da Penha Puxei pra cá, vim pra cá Fingi que foi, mas não foi, tô lagado Muito meio dando dentro da casa, toma aí Ela não morreu, morreu agora Salva, mano Antes de estar começando o vídeo, eu queria estar pedindo uma coisa bem rápido, bem simples pra vocês No início do vídeo, tá? Que eu não queria estar pedindo mais de uma vez, né? Vamos ver se tem maluco por aqui Fiquei pra cá, e aí, maluco? Será que tem ninguém, um maluco ali de trás daquela caixa? Vamos ver, ó Apareceu, ó, ó, ó Não tem Voltar Ih, tem um maluco ali, doido Eu não vi, tá? De trás da caixa ali Fingi que foi maluco, voltei, toma aí, ó, o lag Morreu Mano, oi, é, o que que tá acontecendo em questão do servidor do, do, do Free Fire, né? Vamos ver o carro que tá passando aqui, virou bagunça Virou bagunça nas terras de Garena Free Fire, eu vou tentar que capa Só pra ficar esperto, vem, doidinho do carro, vem Passa por aqui de novo, pra tu ver Mano, nós tá começando o vídeo, eu tinha esquecido, né, mano? Eu queria estar pedindo pra vocês, só queria pedir no início do vídeo Que é o like de vocês, tá? Pra vocês é, é bem simples É só apertar um botãozinho Mas pra mim me ajuda bastante, tá? Então, mano, não tem por que vocês não deixarem like Que é só descer aí, mano, e dá o like, mano Dá o like aí, mano Dá, dá, dá Sai dando, dá a vontade, mano, o like aí, mano Porque tu vai ajudar bastante o playzinho, tá? Mano, esse maluco tá pedindo pra morrer, véi, hein, doidão? Vai Vai, mano Vou te pegar, mano Uma hora tu nesse teu carrinho aí Uma hora eu vou derrubar ele Eu vou dar um capo em tudo, vai só pra tu ficar esperto Cadê ele? Então, mano, deixa o like Se inscreve no canal se é novo no canal Tô trazendo um vídeo aqui sem facecam Tô matando a saudade, mas não é só matando a saudade, não Mas eu não vou mentir pra vocês, não Deu preguiça de estar gravando vídeo com facecam Ó o lag ali, ó Deu preguiça, tô com calor Tô sem blusa, não gosto de gravar vídeo sem blusa É, que senão vocês vão ficar apaixonados aí Ver o playzinho sem blusa Nossa, como o playzinho é gostoso Delicioso Aí vocês apaixonam aí, aí pronto Pra tirar a paixão aí é mais difícil, né Então é melhor gravar vídeo sem facecam Sem mostrar os músculos E vocês assistirem o vídeo aí de boa Bora lá, mano, pro vídeo Mano, o que que tá acontecendo? Por exemplo, eu tô jogando, tá? Apesar, né, meu Deus Esse aqui foi um vídeo antes de eu estar usando o VPN, tá? Hoje em dia eu já tô usando o VPN No caso É... A VPN, ela ajuda a tirar o lag, né? Eu tirei a VPN e fui jogar sem a VPN aqui pra vocês verem Qual o lag que eu fico aqui, ó Quando eu não tô jogando com VPN Aí tem gente que diz assim Play, VPN não ajuda em nada não Mano, cês tão vendo aqui, ó Cês tão vendo aqui o lag que eu tô Sem jogar com VPN Então, mano, olha a diferença que é, né? Com VPN eu consigo jogar ainda com ping de 52 Varia pra 70 E fica nisso aí VPN ajuda um pouco E sem VPN, mano Olha o ping que eu fico Tô 500 aqui de ping, mano Aí vem a pergunta Play Jogar com lag atrapalha, mano, na evolução, mano Atrapalha demais Porque tu não consegue Primeiramente Tu não consegue tá treinando Né? Não consegue tá treinando direito Por quê? A puxada de capa A movimentação, mano Porque tu tá muito lagado Então é muito ruim Tu tá treinando lagado Né? Que no caso aqui, meu Eu Né? Muito ruim, mano Às vezes acontece Tu leva tiro E tu nem sabe Por que tu levou tiro Ó, o maluco tá tirando de mim Eu nem sabia Vou tentar dar uma puxada de capa Calma aí, doido Vou brincar um pouquinho Tu quer brincar? Não vou brincar Vou tacar gelo aqui, ó Ó, tô tacando gelo Já não tá indo Esse aqui já poderia o quê? Eu teria levado um capa aqui, ó Dá cara, ó Ficar parado pra ele Dá cara Deixa eu ir capa Calma aí Capa Capa Fica pra ficar esperto Ai, gente Ai, eu tô morrendo Calma aí Dá cara Dá cara, dá cara, homem Dá cara de novo Toma Aí É nóis Tá, tchau Outro pro lado Fica com Deus E é nóis Então, mano O lag Ele atrapalha demais Que no caso O servidor Ele tá Ele tá muito cagado Tá O servidor da Garena Tá Pra todo mundo Eu acho que é pra todo mundo Mano Se pra algumas pessoas lutar Mano Levanta a mão pro céu Agradeça A Aos deuses da Garena Free Fire Tá Porque pelo amor de Deus Mano Não tá bom não O servidor Tá Então Eu tô tendo que utilizar De outras coisas Né No caso A VPN Tem muita gente Que tava perguntando Play Mas VPN Dá bom VPN Não sei o que Não sei o que Não sei o que No jogo mesmo Eu não entro Pela VPN Tá Então Tem como lá Ter a opção De entrar Diretamente No jogo Pela VPN O que que acontece Pode acarretar Que o jogo Entenda Ó o maluco Ó o Zecarrinho Aqui ó É Zecarrinho Eu vou te pegar Mano A tua hora vai chegar Mano A tua hora vai chegar Eu vou te fazer Fazer cuspir Alguma coisa aí Então mano O Eu até perdi o contexto Por causa desse Zecarrinho Então eu não entro Diretamente Tá Porque pode acarretar Que o Lagarena Vai entender Que eu tô entrando Com o aplicativo De terceiros Né Que no caso É Pra ter uma Uma vantagem Em cima dos outros Mas não mano É só um aplicativo Pra tu conseguir É Ó o maluco aqui Ó o Zecarrinho Que aí Zecarrinho Toma Já arranjada a capa Ela era pra ter morrido Ó Ele morreu já Já morreu já Só que o pingue Não deixa eu matar ele Ela tá morto já E aí ó Tá morto Olha aí Eu tô dizendo mano Ele tava morto já Só que que acontece O servidor Faz isso aí mano Eu tô jogando lagadão Tá vendo ó Ó mano Eu tô jogando Vocês falam Play é Tu joga isso Porque tu não joga Com lagado Tu joga mano Mas tá aqui ó Eu tirei Eu tô jogando lagado Só pra mostrar a vocês O quanto atrapalha Tá Eu tô matando aqui Os doidão Mas Atrapalha demais Poderia tá morrendo Tá vendo ó Bati na árvore aqui Porque o carro do lag A árvore não tava aqui na frente A árvore apareceu depois Olha o maluco aquizinho E aí doidão Parei aqui o carro O carro já O que o carro Tem que entrar Eu tô vindo pro lado Vindo pro outro Taca gelo Já não tá saindo Acho que eu já tô morto Não sei Aí o lego Tá vendo como o lego Atrapalha na jogabilidade Tinha pra cá Deu uma rajada nele Deu uma agachada Ele não tá morrendo Não sei por que Tô lagado E morreu ó Quando fica paradão É porque morreu Ó Aqui ó Eu matei ele Mas não tá morreu Morreu agora Vocês entenderam O maluco meu Que vira um zumbi Então o que é que acontece Atrapalha muito Tá Isso E E a gente tem que utilizar De aplicativo de tecido Pra melhorar O ping É uma coisa que não é muito bom Tá Eu não sei se a Garena Um dia pode estar vendo Esse vídeo aqui Mas queria eu Que ela estivesse vendo Porque mano A gente precisa Precisa melhorar Precisa melhorar o servidor Precisa Melhorar muita coisa Que as vezes a gente Não quer nem tanto skin A gente quer que melhore o servidor Quer ter uma jogabilidade melhor É coisa que Que não tá tendo Eu não quero mais saber Tanto de skin Skin é É nada demais Skin não te ajuda A evoluir Skin não te ajuda A te dar capa Skin não te ajuda Em nada Então é a tua jogabilidade Que vai fazer a diferença E como é que tu vai ter Uma jogabilidade boa Se jogando num servidor ruim Quando tu vai pra um camp Né Como é que tu vai estar A tua jogabilidade mano Então assim Tu precisa treinar Tu precisa ter um servidor bom Né O Prefire Ele tá muito avançado Hoje em dia Né A gente Tem muita gente aí Que vive disso Somente de Eu não mano Eu vivo de gravar Gameplay pra vocês Né Já tem uns aí Que vive de De camp Então eles precisam Treinar Né Eu quando eu tava Na line Né Tinha line aí Minha antiga line A gente tava indo Pra alguns campos Às vezes o Um membro da nossa line Falava assim O play Eu não vou hoje pro treino não Porque meu Meu ping tá muito alto Eu não consigo jogar Então assim A gente desfalcava Né Por conta disso Então mano Eu espero que a Garena Melhore Esse servidor aí Né Pra quem passa por isso aí É Não desanima Tá Corre atrás Continua correndo atrás Dos teus sonhos Se teu sonho É ser Um pro play Se teu sonho É tá numa pro league É Continua correndo atrás Não deixa que Essas coisas Te deixo pra Ó Tem um maluco aí E aí E aí Tudo bem né Tomando a capi Tô tomando a capi Ai minha cabeça Blaze tá doendo Vou ficar uns sete dias Tomando Dorflex Vou lá na mercearia Do seu Zé Comprar uns Dorflex Usando a dor Ah A Dinho A Dinho É Dinho É Dinho Não é Dinho Ah sei lá mano O nome daquela mulher lá Chama a Neuza Tá com dor de cabeça Chama a Neuza Vai lá mano Vai dar uns beijos na Neuza Porque essa Escapa doeu Olha tem um último ali Olha eu e ele Aqui era homem Já deu uma rajada Ele se ligou que eu tava aqui Na rajada Ele se ligou Eu tô tão lagarto Aquele peixe que eu já tô lá Do outro lado Eita É mulher Esmerdo Mulhado Mano Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui O vídeozinho sem facecam Se vocês curtem também Sem facecam Deixa nos comentários Então é nóis Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram É nóis Fui Se inscreve no canal Eita 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 O que é isso?